Salve, salve aí ao bando de judeiro Certo? Vou passar com o meu parceiro aqui Peso pesado, um triângulo invertido Eu espero que vocês gostem, entendeu? Eu mando esse movimento aí Contra a galera da Pessoa da Paz de São Paulo Comércio do Orbital, essa bolada que vira a volta Entendeu? Vamos que vamos Espero que vocês curtem aí Com essa posição aqui sentada Com dois pés No quadril dele, ok? Vou dominar a manga, joguei o pé pra dentro Dessa forma aqui o pé Travando ele, certo? Agora o que eu vou fazer, galera? Vou fazer a troca de pegada Segurando firme mesmo Agora essa mão que fica solta Vai entrar na axila do cara aqui E esse pé vai jogar pra fora Ok? Saca só com o meu movimento, joguei Braço pra lado Fechei Finalizei Finalizei, ok? Fiquei um pouco mais rápido agora Espero que vocês gostem aí Pessoa com o pesado jiu-jitsu aí Ei, boa voz Fiquei um pouco mais rápido agora Tchau Fiquei um pouco mais rápido agora